Espírito Santo Espírito Santo Sabe, 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 Espírito Santo E você é branco Você não vai parar Não vai desistir Não vai desistir Não vai desistir O teu amigo é espirro O santo te mata O teu amigo é espirro O santo te mata O teu amigo é espirro O santo te mata Aí teve gente Que chegou aqui hoje Dizendo Deus Eu não aguento mais O corpo está pesado Vou entregar Vou entregar o ministério Vou parar de cantar Vou parar de pregar Vou parar de limpar a igreja Eu vou ficar na sua mantinha Eu vou desviar Eu vou desviar Eu vou desviar Aí pelo amigo Espírito Santo Desce a sangue e vizinha Que abraça E que me Eu não te vejo 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 Não te vejo Vamos vim Eu não te vejo längre É hoje Seu irmão Se você não me canta, não prega mais, vai desviar, vai me enxergar. O tempo começou a sobrar. Eu falei, agora que eu desviro, vai ter fora seu lado, mas... Eu senti o meu pai que falei, o senhor nunca falou. Eu senti o meu pai que falei. A gente tá dentro do barco, chorando. Eu vi os queridos outros que chegam. A gente tá dentro do barco, no barco. Foda, é o palco. Porque é isso que eu quero ver quando o teu irmão está dentro da prisão Quando o teu outro irmão está na boca de fogo Quando o teu outro irmão está dentro da desfraga Eu quero ver cantar se o vento está contrário Ajuda-se a vírus, a gringa se você vai ao longo de um dia Porque eu vou continuar, eu vou continuar Ajuda-se a vírus, a gringa se você vai ao longo de um dia Ajuda-se a vírus, a gringa se você vai ao longo de um dia Ajuda-se a vírus, a gringa se você vai ao longo de um dia Pela chão Segura, senhora Com seu sangue Ainda com a palavra O meu ser gato Ele vai ser muito grado Ele vai ser muito grado Ele vai ser jovem Ele vai ser que está no brilho Seixar o nome A leu Seja nobre Para a sua Eu sempre amei, quero viver, pra ti, meu Deus, tua fonte, eu obedeci, meu Deus, meu Deus, eu recebeu, Nunca valirei me glorificar o céu, o sangue, o amor, o seu poder, o restaurou, A Deus seja a glória para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, amém.